Olá pessoal, algumas pessoas estão me perguntando como é que eu faço tapioca aqui na Espanha. Claro que eu não deixei o meu hábito de comer tapioca, tá gente? Então, hoje eu vou explicar para vocês como é que eu faço tapioca aqui. Eu aqui compro este amidon. Este é um amidon de yuca, tá vendo? Amidon de mandioca. Então, compro este amidon aqui, mas pode ser qualquer um, desde que seja um polvilho, né? Desde que seja esse polvilho. E aí o que eu faço? Eu hidrato ele, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E eu já tenho uma parte que está seca aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é o ralo e já vou fazer uma tapioca, tá bom? Coloco neste recipiente de vidro. Uma parte. E aqui, gente, o que eu vou fazer agora? Vou agregar água, tá? Colocar todo, porque aqui em casa a gente consome bastante. Meu marido é um italiano apaixonado por tapioca. O negócio dele é comer tapioca mesmo. É um comelão de tapioca. Então, gente, é bem simples. Você vai adicionar água. Adicionar água o bastante para poder misturar, tá? Então, eu vou misturar aqui até ela estar 100% diluída. Misturar bem. A hora que ela estiver 100% diluída, eu guardo na geladeira. Então, vamos lá. É só misturar. Tá misturando aqui com paciente. Pronto, gente. Agora, ó. Vocês veem, ela está 100% diluída. Aqui, ó, é só você tapar e colocar na geladeira. Eu gosto sempre de utilizar um táper de cristal, de vidro, né? Por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe que é muito melhor e pronto. É por isso. Então, eu sempre vou fazer ele num pote de vidro. Indico para vocês que façam o mesmo. Tapou. Geladeira. Descansar. Agora, ele tem que descansar por umas 24 horas. O que é que vai acontecer? Ele vai separar. A água vai descer e vai ficar um bloco duro embaixo. Então, gente. Eu vou entrar aqui no meio do vídeo rapidinho e vou mostrar para vocês. Já passou 24 horas, tá? E foi assim que ficou a tapioca. Ela separa, tá vendo? A água e a tapioca. E aí, como é que vocês vão fazer agora? Eu vou jogar essa água fora, certo? E eu vou romper essa tapioca, certo? Para poder colocar em cima do papel, que nem eu mostrei. Estou mostrando no vídeo para vocês, tá? Ela fica assim, que nem um bloco, tá vendo? Então, é só vocês pegarem isso agora. Vou mostrar aqui para vocês. E fazendo assim, ó. Com um, uma, duas. Ui! Ai, meu Deus. Que fogo aqui tudo. Que desastre. Então, vocês fazem assim, ó. Vão fazendo assim. E aí, vocês vão colocando em cima do papel toalha. E aí, o papel toalha vai secar esse excesso de água que está na tapioca. E vai permitir que ela seja, que seja, que seja, que vai permitir que seja possível ralar essa tapioca, certo? Então, é assim. Vamos lá, voltamos. Coloca para secar a tapioca. Em cima do papel, papel, papel toalha de cozinha e vai colocando ela para secar. Ela vai ficar toda assim, né? Ela quando separa, ela fica assim. Você joga a água fora e coloca ela, vai quebrando os pedaços e vai colocando ela aqui para secar em cima do papel de cozinha. Você vai deixar ela secar por uns 15, 20 minutos, meia hora. E ela vai ficar assim. Então, agora, eu vou ensinar a vocês como que rala, tá? Você pega uma peneira que tenha uns buracos mais grossos. Não pode ter um buraco muito fino. Se tiver um buraco muito fino, não vai passar. Então, precisa ter um buraco grosso, tá bom? Você coloca aqui, ó, a peneira no borde da... E aí, você vai rompendo ela. Rompe. Rompe, rompe. E depois você faz o quê? Você vai passar assim, ó, gente, ó. Tá vendo que já tá caindo lá, tá pior? É facinho. Ó. Vai fazendo assim, ó. Vou fazer isso com a minha tapioca toda. Ela tem que tá bem sequinha, tá? Pra ela não gomar aqui dentro. Porque senão ela vira uma goma aqui, ok? Vamos fazer. Vou fazer com toda. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer. E aí, ó. Eu vou fazer. E aí, ó. Tchau, tchau Aí ó, ficou assim, certo? Toda a tapioca Isso aqui, gente, vocês podem guardar na geladeira Deixar aí, meu, sem prazo de validade Vale um, vale um montão de tempo Agora a gente vai pegar e vai fazer uma tapioca Minha frigideira já tá aqui Super quentinha A gente chama de salpenha aqui na Espanha Certo? Então eu vou colocar aqui, ó Quatro, três, a tapioca com umas quatro, cinco colheres Você vê que ela tá tão quente que a tapioca é até sal Quando você coloca lá Vem, ó Espalhando Ela já vai se pegando inteira, ó A gente sai de dentro do Brasil Mas o Brasil não sai de dentro da gente, sabe? Essa é a verdade Quatro colherinhas A frigideira tá bem quente, ela rapidinho ali Quanto mais quente tiver a frigideira, mais rápido ela usa, tá? O segredo pra tapioca ali é justamente que hidrata bem quente Essa ali quer fazer de queijo E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Está aqui. Agora é pronto. É só passar uma manteiguinha. E já está. É só passar. Obrigado.